Maíra, fala pra gente um pouco sobre o que é o autismo, né, de uma forma assim mais geral, pra gente poder contextualizar, né, porque tem famílias, todo mundo assistindo a gente aqui, profetores, né, o que é óbvio? Perfeito, de uma forma bem simples, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, na formação do cérebro, algumas conexões, porque isso já estava determinado na base genética dessa criança, algumas conexões são feitas de forma irregular em algumas áreas do cérebro, numa área específica, depende do tipo de autismo, porque a gente sabe que hoje a gente já tem centenas de genes diferentes relacionados ao transtorno do espectro autista, então nós não temos só um tipo de autismo, quando a gente fala autismo, não é uma coisa só, porque quando a gente pensa numa criança, ah, eu conheci uma criança autista, mas essa outra não tem nada a ver com aquela, não, mas o meu filho não faz essas coisas, sim, porque a gente tem vários tipos de autismos diferentes e cada tipo tem graus, que variam de leve, moderado a grave, então o que que eles têm em comum todos esses tipos de autismo? São crianças que têm uma socialização, uma comunicação social diferente do que deveria, então são crianças que têm aí atrasos, barreiras, problemas nessa comunicação social, elas não falam tanto quanto deveriam, não se comunicam da forma que deveriam para a idade, ou se falam, elas têm algumas peculiaridades, por exemplo, gostam muito de falar do mesmo tema, não percebem sinais e sutilezas da socialização, têm interesses restritos, repetições, então acabam ali ficando menos, com uma socialização diferente do que deveria para a idade, têm interesses restritos e às vezes algumas estereotipias e também alterações sensoriais. Dentro do nosso trabalho, como você falou, é grande, é graus diferentes, então assim, nós professores em sala de aula, então quando a gente recebe ali a nossa turma no início do ano, no meio do ano, então a gente tem ali os alunos e de repente, quer dizer, de repente não, tem sempre assim essa variação entre uns que têm autismo, têm deficiência intelectual, ou TDAH, né, que faz parte da dinâmica do nosso ambiente escolar, né, como você falou, hoje em dia todo mundo vai ter, né, um aluno assim dentro dessa, dentro desse universo, né, do espectro, e como que nós professores podemos, assim, uma dica assim geral, podemos acolher essas crianças, né, mesmo não tendo uma formação adequada. Eu falo o seguinte, eu me formei na Universidade de Brasília, que é uma das melhores universidades do Brasil, e quando eu entrei, né, na Secretaria de Educação, peguei o terceiro ano, eu tinha um aluno autista, e aí só me falaram, ó, a sua turma é reduzida, né, e aqui tem o nosso aluno e tal. Então o primeiro dia, eu não sabia como já trabalhar, né, e entrar ali dentro da... Nem ideia, né? Nem ideia. É, nada. E aí teve um momento que ele teve uma crise, que ele pegou a cadeira, né, jogou na gente. Então, assim, como que o professor, ele pode entrar dentro dessa questão, mas sem prejudicar o aluno, sem prejudicar a criança, né, por conta, né, dessa falta, dessa qualificação, porque nem todos os sistemas vão preparar o professor. E o que a gente pode fazer, né, dentro dessa situação, da nossa rotina diária? É, hoje o professor, ele precisa procurar por fora uma capacitação. Precisa se capacitar. A gente tá lidando com vida, a gente tá lidando com um cérebro muito específico, muito peculiar. Precisa conhecer, precisa saber o que a gente tá fazendo. Eu costumo falar assim, a gente não trabalha, né, fazendo cadeira, fazendo móveis, a gente trabalha construindo cérebros, cara. A gente precisa ter muita responsabilidade nisso, precisa estudar muito, se capacitar muito, porque a gente precisa... A primeira coisa que o professor precisa é conhecer esse espectro autista pra entender que uma criança com autismo, ela tem dificuldade na comunicação, não só na expressiva, também na comunicação receptiva. Ela não entende, quando a gente fala muitas palavras, ela precisa de ajuda e apoio de material concreto e visual pra entender. Ela precisa de consistência, repetição, rotina. Ela precisa de adaptação dos materiais pra serem do interesse dela. Ela precisa de cuidados sensoriais com barulho, com luzes. Muitas vezes elas têm hipersensibilidade. Elas precisam entender um sentido praquilo que elas estão fazendo. Elas precisam de mediação pra se socializar adequadamente com os amigos. Porque o mais importante do professor saber é que uma criança autista, ela não é uma criança incapaz. Ela não é uma criança que não tem condições de aprender. Ela não é uma criança, necessariamente, com deficiência intelectual. Ela é uma criança que tem condições, ela aprende, ela faz, mas ela faz diferente dos outros. E entender como ela precisa dessa comunicação, dessa acessibilidade. A criança autista, ela precisa de acessibilidade. Igual um cadeirante precisa de cadeira de roda pra acessar rampas, pra acessar lugares. Igual algum deficiente visual precisa de adaptação dos materiais. A pessoa autista, criança autista, precisa de acessibilidade na comunicação. Em como ela vai entender, receber as informações diversas do ambiente, sejam informações faladas, mostradas, desenhadas, vistas ou sensoriais. Ela precisa de adaptações. Não tem um autista igual ao outro. Então, a gente precisa aprender a fazer uma avaliação rápida do nosso paciente, do nosso aluno, pra entender, ah, entendi, ele tem um perfil mais agitado. Então, eu preciso pensar com a TO dele, como a gente vai adaptar aqui materiais que ele possa ficar mexendo, que ele possa ficar apertando, que ele possa ficar pulando, sentando. Ah, esse perfil de paciente, ele é mais quietinho. Ele é hipersensível. Então, ele não gosta de toque, ele não gosta de luzes, ele não gosta que a gente fale alto, muitas vezes, na cabeça dele. Então, a gente precisa conhecer os diversos tipos pra saber identificar e saber fazer as adaptações necessárias. E é lindo de ver o resultado quando a gente se conecta com uma criança. E é muito bom. E é muito bom. E é muito bom. Obrigado.